Disque Tião, a nova mania de se entumar com a moçada. Galera bonita, transada, pronta para bater altos papos com o Tião. Oi, Tião. Meu nome é Valesca de Recife. Eu gostaria muito que você viesse aqui em minha casa pra gente fazer um amorzinho gostoso. Alô, Tião, tudo certo? Aqui quem tá falando é Edmilson, de Vermelhante do Paraná. Aqui todo mundo te curte muito, viu? Vem na festa boa pra aquele que vem, rapaz. Vem? É. Tá todo mundo ligado no Disque Tião. O Executivo Piredão. O boy de vila. O humorista de stand-up. A moderninha tatuada metidinha sapatão. Então, Tião, vem pra cá, meu. A gente tá bem louca aqui na baladinha. Ah, meu. Tá a Paty, a Rei, a Lá, a Lela e a Lu, meu. A gente tá bem louca aqui fritando, meu. Eu e a Fê já até beijamos na boca, meu. A gente tá louca pra colar o velcro. Ai, que tudo! Disque Tião. Tecle um e tem um papo mais reservado com o Tião. Disque dois e ouço o Tião cantando parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Disque três e ouço um barulhinho maluco. Disque quatro e ouço o Tião lendo salmos. E agora, Mr. Amy, e então, beijar o monte das olivê. Disque Tião! Tá todo mundo ligando! Não é não, Tião? Não é não, Tião! Ah!